Em Passos, sete homens foram presos por maus tratos a animais. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, os suspeitos promoviam rinha de galos em um sítio da cidade. A PM foi acionada por meio de uma denúncia anônima. Quando chegaram ao local, muitos suspeitos já tinham fugido, mas alguns homens foram pegos. No local, foi encontrado um ringue montado e pronto para o início das rinhas. Os galos estavam guardados em caixas individuais e sendo preparados com pontas artificiais e biqueiras de metal em suas esporas. Ainda de acordo com os militares, foram encontradas 20 aves. Os animais aparentavam estar estressados e estavam muito agressivos. Sete homens foram presos e encaminhados para a Delegacia Regional de Passos. Os galos foram resgatados e encaminhados para a Universidade de Formiga para serem reabilitados.